Hora de conversar com a Karine Gama, ainda nas férias da Stephanie Toso. Todo dia que a gente fala aqui das férias da Stephanie Toso, sabe o que ela faz? Vai lá nas redes sociais, marca a gente, né? E marca fazendo invejinha, né? De onde ela tá aproveitando esses dias de descanso. Nem sei mais se ainda é no Rio de Janeiro, se ela já saiu do Rio. São Miguel do Gosto Toso. Ah, pode ser, né? Então, Karine, a Stephanie tá aproveitando. A gente quer saber se a gente vai poder aproveitar o Rio de Janeiro. Não vai dar tempo, né? De aproveitar nada no Rio de Janeiro. Com o nosso bate-volta de hoje pra amanhã. E fica parecido o tempo em São Paulo também, com sol, calor ao longo do dia, mas temperaturas bem mais baixas à noite, de manhã cedinho. Bom dia. Bom dia, Sheila, Megali, Carla. Também bom dia aos ouvintes. Tanto o Rio quanto o São Paulo estão sendo influenciados pelo mesmo sistema meteorológico, que é o sistema de alta pressão atmosférica, que não permite formação de nuvens. Então, esse céu claro, que facilita o aumento rápido das temperaturas de tarde, predominando as duas capitais. No Rio de Janeiro, um pouquinho mais quente, temperatura máxima pra hoje e pra amanhã de 30 graus. Então, vocês conseguem não aproveitar tanto por falta de tempo, mas o tempo, a condição meteorológica estará a favor de todos vocês, com céu claro, pouquíssima nebulosidade, temperaturas bem agradáveis na capital fluminense e sem previsão de chuva. A umidade do ar no Rio, aproveitem, que está bem melhor do que no estado de São Paulo. Aqui em São Paulo, as temperaturas continuam amenas pela manhã. Hoje, tivemos até temperatura de 7,7 em Marcilaque, bem no extremo sul da Zona Sul. Mas, de maneira geral, os termômetros ficaram próximos dos 13 a 14 graus de mínima. Agora, às 7h30 da manhã, temos temperaturas de 16 graus na capital paulista. E a máxima, no decorrer desta terça-feira, chega até os 26 em São Paulo. A partir de amanhã, as temperaturas passam dos 27 graus na cidade de São Paulo. No interior, os termômetros já têm registrado mais de 30 a 32 graus, como é o caso de Jales, São José do Rio Preto, Voto Poranga, com previsão de 30 até 32 graus de máxima hoje. O grande problema deste tempo mais seco é a umidade do ar e o aumento da poluição, que já está bem maior na cidade de São Paulo, os índices de materiais particulados, e também a situação de umidade relativa do ar, prevista para hoje na capital paulista, de 30% e de 20% no norte do estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, a umidade do ar fica acima dos 50% por conta de todo o oceano, áreas costeiras, é difícil de ter uma umidade abaixo dos 30%. Volto com vocês. Bom, Karine, estávamos querendo mais dias no Rio de Janeiro, né? É, sim. A Karine libera? Não, no caso não. Pois é. O Karine, a gente vai voltar a conversar já já no Band News. Tem pergunta de ouvinte, Ká? Não, não tem, não. Tem só uma pessoa. Hoje os ouvintes estão meio nervosos aqui, o Mauro Vira. Só eles? É. Vamos falar tchau para a Karine antes, porque ela tem compromissos, né? Agora com outros veículos do grupo. Mais tarde a gente conversa no Band News São Paulo, né, Karine? Sim, até daqui a pouco. Volto com vocês pertinho ali das 9h30 até 10h da manhã. Entre 9h30 e 10h, você viu o recado. Fechou. Beijo, Karine. Um beijo, Karine.